Leva meu pai ao teu lugar secreto no teu coração Que o meu coração seja teu Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego tu és Meus braços é o meu lugar Estou aqui Estou aqui Pai, eu amo sua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em suas mãos Confio em ti Confio em ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero ver Tudo o que eu mais quero é te ver Me envolvo em tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo o que eu mais quero é te ver Me envolvo em tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Quero ir mais fundo Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória e poder Quero ver Tudo o que eu mais quero é te ver Me envolvo em tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo o que eu mais quero é te ver Me envolvo em tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Quero ver Quero ver Tua voz ecoa em meu ser Quero ir mais fundo Quero ir mais fundo Quero ir além Se inscreva no canal